Fala pessoal, beleza? Aqui é Trude de Demonstrance. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar qual o melhor short pra você usar, short de camisa também, pra você usar os seus treinos sem kimonos, né? O no-gi, que o pessoal chama no jiu-jitsu, que tem a modalidade com kimono e sem kimono, que é no-gi, tá bom? Então nessa questão eu vou mostrar quais usar e quais vocês devem evitar de usar também. Bora lá! Pessoal, ó, aqui eu tô com, ó, pra mim o melhor short pra treinar sem kimono é nesse estilo aqui. ó, mas isso aqui é da Aveno, certo? Eu comprei petróleo, não entende? Vê que ele tem, ó, velcro, certo? O mais importante, cordão. Porque vai dizer que você tá treinando lá, fazendo dois exercícios e o seu short sai. Então nunca vai com short sem, sem algum cadastro pra amarrar. Porque ninguém mais merece, mas tá ali cueca durante o treino. Porque o que eu não pode levar no short, mas talvez a pessoa puxa. E nisso, vai acabar treinando short. Então, sempre, ó, vê que essa aqui já é feito pra treinar de MMA, treinos no-gi também, no jiu-jitsu, né, igual eu falei. Então ela é o velho, ó, porque ele não, sei que o ataque é muito resistente, ó. Você pode puxar, ó, na emenda, tá ligado? Eu acho interessante, eles botam reforço nas emendas. Porque ele já sabe que é o máximo que precisa rasgar. E, ó, então essa aqui é o que, ó, a prova, certo? Pra vocês verem melhor o detalhe dele. Tá vendo, ó? Ó, cordãozinho aqui, você amarra aqui, ó. Tem um velcro tanto por dentro, ó. Tanto por dentro, por dentro, como por fora. Então, bem difícil sair de ter um cadastro. Uma coisa legal que eu achei desse short, porque eu não sabia que tem, tipo, um bolsinho aqui, ó. Mas essa aqui é levar, tipo, uma chave, uma coisa, um dinheiro. Ó, não será uma coisa contudo. Mas, ó, que legal. Isso quando eu tenho aqui no short, você nem precisa, tipo, porque ele não tem gosto no exterior por causa disso. Mais um detalhe, tipo, o cara não pode ter um bolso no short. Porque imagina, você tá rolando, o cara engancha o dedo, engancha alguma coisa no bolso. No bolso, machuca o dedo, então, ó, exterior, você vê, deixa de queda aqui, ó, esse ângulo. Ó, não tem nem o bolso, nem atrás, nem na frente, ó. Entendeu? Então, você tá vendo? Bem, quase a pele de cobra, ele tá vermelho, as garras aqui, dá vendo? Beleza? Ó, pessoal, agora, beleza, essa aqui é o que eu acho legal, você treinar. Agora, o que eu não aprovo, aquele velho de jogador, ó. Por que, pessoal? Ah, tem um cadastro pra travar. Beleza, ele não cai o short. Mas, ó, o tecido dele é tão fino, que imagina, você tá treinando, ele sobe, ó. Tá ligado? Ele sobe, é mais fácil enganchar, ó. Meu dedo aí, como engancha é mais fácil? Lógico, nesse também pode ser que enganche. Mas, como esse aqui o tecido é mais maleável, ó, engancha muito, entendeu? Ele não fica de corrente ao corpo. As vezes, veste ele, e essa parte lá, aqui de dentro, vai subir todinha pra sua virilha. Às vezes, deixando quase no treino, entendeu? Isso é basicamente isso. Ah, lembrando, sempre que for treinar, bota um short térmico. Eu não vou dar uma foto aqui, ó. Short térmico, ou ter alguma cueca resistente. E nunca vai treinar sem cueca, não precisa nem falar isso, né? Tá na ótica isso aí. Então, ó, esse aqui é o short que eu quero dar uma prova. Pra ele jogar, pra jogar bola, é bom. Agora, pra treinar jiu-jitsu, não pode. Tem que ser short apropriado. Pra MMA, submission, no-geek, certo? Tem que ser short assim, beleza? Agora, a camisa que eu não aprovo também, ó. Camisa é muito relativo. Tem cara que gosta de treinar só com short, sem camisa. Dependendo da sua academia, tem a academia que não deixa, né? Tem que estar com a resguard, com a blusa. Até série das blusas que chamam de uma resguard, no caso, né? Até fiz um vídeo contando. Se você nunca fã de jiu-jitsu, às vezes não tem um kimono, você pode encorrer pro normal. Tá aqui nesse card, ó. Vai lá, confera esse vídeo. Tá bem explicativo, beleza? Ó. Acho que eu não aprovo. Essas camisas. Por quê, pessoal? Beleza, é uma camisa regata. Show. Agora, desde que ela seja colada no seu corpo, ainda vai. Mas por quê, ó? Pra ela ter essas aberturas aqui, ó. O cara pode mesmo assim enganchar a mão, enganchar o dedo aqui dentro. Vamos ver se é que eu tô aqui, ó. Da fumaça faz, da academia que eu treino. Olha como ela tá justa. Muitas vezes aí não engancha aqui, pode enganchar. Mas olha como ela tá justa na câmera, ó. Pra vocês verem. Olha como ela tá justa em mim, ó. Olha como ela tá justa. Tá vendo? Não tem nenhuma folga nela, ó. E essa aqui, ó. Pra vocês verem um detalhe, ela tem muita folga. Você pode enganchar o dedo aqui, ó. Enganchar a mão no ar que eu for pegar seu dedo torcer e machucar, entendeu? Vai lá. Se ela for... Se ela for... Colar no corpo igual, como eu falei, beleza. Mas... Quase que é isso. Se ela for muito folgada, você botar a camisa. Ela ficou sobrando em você, cara, é muito ruim pra treinar. Porque o cara vai... Muitas vezes vai enganchar a mão aqui na camisa. Ela não tá sobrando, nem aí em cima. Por isso que eu acho... Não acho legal até a de regata. Entendeu? Ou camiseta lá no meu meio, com manga. Ou então aquelas regatas que eu tô botando na foto aqui. Que vai até o punha aqui, né, fechando. Ou até o bíceps. Essas duas são legais. Mas... Tem as roupas apropriadas. Tem pessoal que faz qualquer roupa, porque às vezes não sabe. Beleza. Mas já é um cara experiente. Entendeu? Já tem um bom tempo de treino. Tem que ser uma roupa legal. Porque imagina, pô... Você fica... Querendo ficar... Acaba caindo o choro durante o treino. Tem pessoas rasgando durante o treino. Ninguém quer, né? Então... Tem várias roupas. Tem vários sites que verem isso. Netshoes. Que é mais conhecida, né? Tipo... Algumas marcas... Tem algumas marcas também específicas de paveno. Que... Que vendem roupas... De várias roupas. Caveira, praetória. Que vendem roupas específicas pra esse treino. Noguinho. Então eu acho bastante legal você... Sempre escolher. Porque tem, pô... Esse é o melhor choro que eu acho. Entendeu? Muitas pessoas treinam só com aquele short térmico. Assim... É legal e não é legal. Beleza. Pode treinar. Mas eu acho mais confortável isso aqui. Você acha que não tem que ir rasgar. Tem que ir fazer nada. Você não tem sido resistente, ó... Ele aguenta o treino. Beleza? Mas esquece só de jogar bola. De jogar bola. Camisa muito folgada. Camisa... Quanto mais justa... Ela é melhor. Porque não vai ficar com pano sobrando. Não vai ser amigo. Eu falei... Ó... Não tem pano sobrando. Se for aquela camisa que sobra em você... Você pode enganchar... Pode ficar ruim treinar. Entendeu? Então tem que ser roupa confortável. Lógico. E uma roupa de filha injusta do seu corpo. Pra não ficar sobrando. Beleza? Isso aí, galera. Pessoal, eu espero ter gostado do vídeo. Certo? Um vídeo bem informativo aí. Pra vocês saberem o que usar nos treinos. Sem kimono. De jiu-jitsu. Tá bom? Então... Só peço uma coisa. Pra não perder mais vídeos como esse. Certo? Tutorial. Eu tô explicando. Pra te ajudar a evoluir na arte suave. Se inscreve no canal aí. Certo? Ativa o sininho também. Pra não perder nenhum vídeo. Também deixa o like. Se eu apertar nessa mãozinha aí embaixo. Vai lá rapidinho agora. Vai lá. Deixa o like. Fortalece muito. Aqui me motivamos. Muito a fazer mais vídeos pra vocês. Certo? E também comenta aí o que você achou do vídeo. Tá bom? Também todos os patrocinadores que ajudam o canal. Tá aqui na descrição. Certo? Que me ajudam nas competições. No dia a dia. Certo? Então... Tamo junto, galera. Us... Tchau. 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 Tchau.